Enxerto ósseo para o tratamento de dentadura fixa sobre implantes dentários. É um mito que muitos acreditam. Muitos acreditam que, devido ao uso prolongado das dentaduras, a gengiva afinou e agora precisam de enxerto ósseo para conseguir a tão desejada prótese fixa. A verdade é que 95% das pessoas não precisam desse procedimento. Com técnicas avançadas em implantes modernos, podemos fugir dos enxertos ósseos e transformar um tratamento que normalmente levaria um ano em incrível sete dias, graças à carga imediata. Parece mentira, né? Eu também não acreditaria se não visse essa transformação acontecendo todas as semanas aqui na clínica. A carga imediata não só acelera o processo, mas traz uma série de vantagens. Além de economizar tempo, economizar dinheiro e traz benefícios em diversos aspectos da vida, como menor desconforto e retorno mais rápido à sua rotina. E, se por acaso for necessário um enxerto ósseo, não há motivo para medo. Hoje essa cirurgia é tranquila, menos traumática do que tirar um dente. Ao contrário do que muitos imaginam, não cortamos mais osso do corpo para fazer o enxerto. Já compramos o osso todo triturado, compatível com o nosso corpo e pronto para ser colocado onde necessário. Isso torna o processo muito mais rápido e menos invasivo. Por isso é muito mais confortável. Estamos aqui para descomplicar o caminho para o seu novo sorriso. Se você acha que precisa de enxerto ósseo ou quer explorar a opção da carga imediata, nos envie uma mensagem com suas dúvidas. Estamos prontos para oferecer o tratamento que se adapta às suas necessidades e proporciona uma transformação rápida e eficaz. Um abraço carinhoso, Dr. Kleber.